Se os dois não são luz nessa vida. Que linda essa amizade. Apoliana e o seu irmão da natureza. Urso carinhoso. Contar uma coisa pra vocês. O que ela faz? Apoliana, ó. Vai deixar ele sair, Apoliana? Vai? Não? Não. Vai deixar, Apoliana? O que ela faz? Pra ele não sair. Vai. Vai deixar ele sair? Vai, Apoliana? Fecha a porta? Não? Então fecha. Então o que ela faz? Não fechou. Vai. Vai deixar ele sair? Ela fecha o velhinho sair. Ficar brincando com ela. É, urso. Mas eu sou livre. Ela vai ficar com o amiguinho dela. E ela tá jovelhinha hoje. Que gracinha. E ela é. Ai, que gracinha. Ele te ama. É o filho do chocolate. Filho do meu cachorro. Linda. Mamãe te ama, urso. Ela vai ficar com o amiguinho.